Música Vou compondo meus infinitos Por estas paisagens de breu A luz que assina me privou O instinto me devolveu O foteiro verde tampa Sorriso, o sentido da rua Meu sol eu vejo na pele E nos brilhos o encanto da lua Na alma eu tenho mil cores Todos os notízes do racedo O arco-íris me transparece Disfarçado no segredo Só me diz que não me pintou Por mais que venham aparecer Sorriso, as dias tão iniguales Em outra forma de ver Só me diz que não me mitou Por mais que venham aparecer São imagens tão iguais Em outra forma de ver Se me falta luz externa Pelo interior me ilumino É no infinito dessa noite Que me faço cristalino Na sensibilidade dos dedos Multiplico a minha visão Não existem minhas tortas Aos olhos do coração Se esplandeço o universo Ou nos acordes musicais É algo traduzindo a imagem Que me diz que não me mitou Por mais que venham aparecer Sorriso, as dias tão iniguales Em outra forma de ver Sorriso, as dias tão iniguales Só me diz que não me mitou Por mais que venham aparecer Sorriso, as dias tão iniguales Em outra forma de ver J. Martins defendeu um trabalho